Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos a outra questão que eu vou tentar responder aqui para vocês Renda fixa ou renda variável, qual é melhor? No mundo dos investimentos eu acho que não existe melhor ou pior É claro que existe investimento ruim, você comprar a empresa que está falida não vou citar nomes, mas vocês sabem quais e investir o seu dinheiro nesse tipo de coisa Mas na grande maioria a diferença é bem simples Renda fixa, renda fixa você vai lá e vai comprar um título vai fazer uma aplicação financeira, pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada mas vai ser basicamente, vai render 100% do CDI, vai render 15% ao ano vai render o IPCA mais não sei quantos porcento e você consegue ter quanto o seu dinheiro vai render aí ao longo dos anos E na renda variável não, você compra um papel, você compra um ativo a empresa pode te pagar dividendos ou não o papel pode valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo ninguém sabe isso, alguns analistas, alguns economistas tentam prever tem movimento de mercado, mas no geral é isso aí A minha opinião pessoal agora pra mim, renda fixa é só reserva de emergência só o dinheiro que você vai precisar mesmo então defina lá se a tua reserva vai ser 3 meses, 6 meses, 1 ano 1 ano eu já acho demais eu acho 6 meses um tempo bom e você define um valor quanto você quer colocar nessa reserva coloca num CDB de preferência com liquidez diária e de preferência com resgate imediato se não for resgate imediato, de preferência dia mais 1 ou dia mais 2 você tá precisando da grana agora, você precisa do dinheiro pra já você não pode ficar esperando muito tempo quando acontecer uma emergência quando acontecer uma catástrofe ou algo do tipo então, esse é o meu conselho pra renda fixa eu deixo esse tipo de dinheiro lá agora o dinheiro que eu quero movimentar o capital que eu quero fazer crescer o patrimônio que eu quero multiplicar eu coloco tudo em renda variável eu compro ações, eu vendo ações eu compro opções, eu vendo opções eu compro um fundo imobiliário que tá pagando dividendos bons e é assim que eu faço então, essa é a minha filosofia essa é a minha política é assim que eu tô levando meus investimentos em minha carteira você pode pensar não, eu não tenho tempo pra isso eu não quero analisar mercado eu não quero saber quanto que fechou o minério de ferro na China eu não quero saber se tá tendo guerra em outro país eu não quero saber a taxa de desemprego dos Estados Unidos eu não quero saber o Brent do barril de petróleo ou esse tipo de coisa e vou optar por ficar na renda fixa cara, não tem certo, não tem errado o dinheiro é seu e você faz o que você quiser com ele então, é isso aí renda fixa versus renda variável é essa a minha opinião é essa a minha política é assim que eu levo meus investimentos tá gostando do canal, tá gostando dos vídeos deixa o teu like, deixa o teu comentário eu vou ficar bem feliz quer entrar no nosso grupo de WhatsApp de investimento link na descrição valeu, tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau